Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Bumbit trazendo aqui pra vocês e vocês estavam esperando o início do navio de guerra. Então nós vamos iniciar aqui galera, vamos ver como que nós ficamos no final da temporada 17. Ó, ficamos no nível 16 galera, olha aí, mais que beleza hein, 200 de diamante, 24 de fichinha ali, mais 20, nossa mãe, tô rico agora, com a minha continha 0, fiquei ricaço galera. Vamos ver que nível que nós vamos começar aqui. Meu pai amado, começamos aqui então no nível 8, ó, mais que beleza hein, nível 8 galera. 440 mil das fichas e 24 das fichinhas, mais essas porradas de baú que a gente vai ter que abrir aqui né galera. Então vamos abrir aqui, já vai deixando o like, compartilha o vídeo e vai ser muito top galera, top da balada. Vamos começar aqui, estamos abrindo as caixas. Tinha que ter um negócio assim a, 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 pegar todas as recompensas de uma vez, aí seria melhor ainda né. Aí tem que ficar procurando, procurando aqui e daí pra pegar a recompensa. Tá, certo, já tem a recompensa né galera. Beleza galera, olha aí ó, quem vê é umas 300 recompensas pra pegar né. Começando aqui então galera, nós temos duas casas de máquina. Eu já vi esse layout antes, não tô, eu não tô muito esquecido desse layout não cara. Esse layout que eu acho que já teve alguma vez. Então aqui galera, como a gente sempre fala pra vocês, começa com o ataque. Começa com o ataque, começa aqui com a canhoneira né. Beleza, opa, choque nós temos galera, então vamos pro ataque agora. Caramba mano, deixa eu liberar aqui a mina, deixa eu liberar aqui os fuzileiros. Deixa eu liberar o dano também, tem ficha né cara, tem ficha, vamos liberar ali na bagunça. Deixa eu ver o que que é aqui, temos canhão, nossa, o que que é isso aqui? Morteiro, 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 tem morteiro ali. Eu vou liberar o canhão galera, porque não ia adiantar muito o canhão, liberar o canhão né. Vamos liberar aqui as metranca. Isso galera, agora vamos colocar aqui força nos nossos amigos. Vai dar pra poupar todo ele. Agora eu vou poupar todo ele galera, porque ali sabe né, tá ligado né. Eu sei que nós vamos apanhar de início, então já vou colocar aqui. Acabou. Defesinha, zero bala né cara. Zero bala, agora nós vamos ter que upar a defesa, pra poder conseguir né, alguma coisa. Olha só galera, então nós vamos colocar aqui. Não adianta galera, eu quando eu começo esse negócio aqui, eu sempre vou na defesa primeiro. Daí depois o ataque. É só fuzileiro, não sei porque que eu peguei esse canhão boom. Fuzileiro aos montes. Tá certo que tem ali a ripimboca da parafuseta né. As minas, as minas vai ficar por isso mesmo né, dessa vez cara. Eu sei que eles vão vir por algum, vai separar a tropa. Eu vou separar também, não sou bobo. Olha aí ó, eu vou colocar essas minas aqui mano. Olha aí, pronto galera. Então já arrumamos o nosso super layout para perder. Então vamos perder a primeira aqui. Vamos lá. Cara, eu vou full fuzileiros, porque não tem cabimento eu ir com a ripimboca da parafuseta ali né. Por enquanto né, vamos ver o que vai cair aqui com a gente. Que legal cara, roubando. Tá, eu vou mudar aqui só duas. Não, só uma. Ele já iniciou o ataque galera, ele tá com pressa. Nós vamos iniciar também aqui ó. Vamos iniciar. Ah galera, eu fiz uma separação aqui de tropa aqui. É, eu não sei porque, na hora que eu lembrei cara, eu não sei porque eu coloquei essas menininhas cara. Eu tenho choque mano. Ah, não acredito que eu fiz isso cara. Não, não mano. Olha lá, vai passar por cima das minas. Muito bem. Foi um tanto pra lá, um tanto pra cá. Fechou o pacote. Vou jogar lá, choque ali em cima. Aqui já foi pro belo léu. Vai, vai, vai. Explode, explode. Pode explodir. Isso. Ganhamos. Será que ganhamos? O cara tá destruindo ainda essas birosquinhas. Não, cara. Ó, eu já vi galera. Esquece. Se você não pegar cara forte, você não coloque as menininhas do gelo, beleza? Vai atrasar um monte. Olha aí o cara aí. Tá me atacando. Ou tá com um punhado de gelinho ali. Quer gelo, vai na geladeira cara. Não precisa, não vai, não precisa desse negócio aqui. Eu já fui na geladeira e já tomei sorvete galera. Então eu vou mudar aqui ó. Vou mudar aqui. Vou recuperar a tropa. E vamos lá. Vamos pro segundo aqui. Vamos apanhar cara. Vamos apanhar. Os caras... Ih, cara. Ganhei. Ó. Faz isso não, mano. Faz isso não. Eu tenho choque. Um choque fodidão aqui ó. Choque forte. Olha lá ó. Paralisei tudo. Aqui também ó. Vou paralisar também. Ih, já era mano. Olha lá. Vou paralisar ali de novo. Vou paralisar aqui. Ó, preferi paralisar quatro torres né. Junto com o morteiro. No que, né. Um canhão bonzinho. Um canhão bonzinho. Olha lá. Foi uma. Foi duas. Eu tô risada. Eu dou risada desses caras mano. Porra cara. Eu tenho que ensinar o povo a jogar mano. Olha aí. Olha aí. Uma defesinha paia cara. Os caras conseguem morrer. E veio aqui ó. Ó o gelinho. Ó o gelinho. Ah, eu não quero morrer por causa do gelinho. Ah, para com isso mano. Tô falando pra vocês cara. Não precisa. Minha filha tá dando risada do meu lado aqui ó. O que eu tô falando? Tô falando do gelinho. Vai seguindo aí. E eu vou trazer dicas aí pra vocês tá. Mas por enquanto. É isso mesmo que vocês estão vendo. É ganha, perde, ganha, perde. Junta, baú e por isso aí vai. Valeu? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... Bum! Tchau, tchau, tchau.